Galera, estamos aqui parados depois da 4ª cordada da Galote. Diz aí Leandro, o que vem pela frente? Agora a gente vai ter uns 15 metros de um artificialzinho, a um ao seu super. Depois uma fiada maiorzinha, quase cheia, de 50 metros. Uma chaminé, uma posição. E para finalizar, para chegar na sétima, mais uma seção de chaminé de 45 metros. Então pode ter duas cordadas cheias para a gente terminar. O tempo está bem agradável. Galera ali na Largatão, Lagartão. Tudo seco. Olha que coisa linda aí, ó. Céu sem nuvem. Incrível dia. Galera, eu estou morto, velho do céu. Essa chaminé, eu nunca tinha feito chaminé na vida e eu não recomendo muito não. Pensando que ia ser mais uma múmia. Calado. Loucura. Não assistam 127 horas e venham fazer essa via, porque dá medo. Falou. A gente manda mais notícia lá de cima.